Eu vou lá então, eu vou lá Alô rapaziada do Complexo Cripe, certo? Intro vídeo, muito agradecimento de verdade no cachorro É nóis, DJ Henrique Ferraz aqui, a city do Complexo Pai Vambora, vamo lá no norte ver qual que é da vida Salve tropa, aparentemente consegui resolver as travadas sem reduzir a qualidade do vídeo Agora é com vocês Se inscrevam que estamos quase batendo a meta de mil inscritos no canal Quando batermos essa meta, vou soltar um especial só com os melhores PVP que teve no Complexo Tamo junto Tá bom então Tem minha foda, pô O crime tá sendo executado Tu tá perdendo tua credibilidade em Deitus Não é mais bom no PVP Só tá dando ideia errada Isso é caô Não, é caô, cara Tá perdendo a credibilidade Pô, na época que eu era Na época não, né Pá, tu fala aí, fala aí, mano Quando eu era massa Não, não, não tem que mudar, cara Não, pra mudar isso aí, fala suas qualidades Fala aí suas qualidades Não, não, calma aí, cala a boca Fala aí, cara Cala a boca, calma aí Nossa Ó, quando eu era massa, eu comecei a jogar apostado Aí, tipo assim Quando eu comecei a jogar Eu ia sacar o dinheiro do bagulho, tá ligado? Sim Aí eu fiquei uma semana jogando apostado e dando calote E falando que quando eu recebesse eu ia dar Tá E aí quando eu recebi eu dei o dinheiro Só que aí, tipo, deu uma amenizada no bagulho, tá ligado? Aí eu fui jogando apostado pra Mac E o do Nunes Eu tinha dinheiro pra pagar, mas eu fiquei com preguiça, mano Preguiça Aí eu peguei essa print lá Que era de uma conversa de outra apostada Que o cara me pagou Olha ele E tem coisa velha Cara, você tá sumindo e em Reino Nacional que deu calote, né? Só isso que você tá fazendo, né? Ué Ué, pode deixar Aí depois A gente foi o dobro E eu ganhei do Nunes Aí ficou zerado Entendi Agora não faz sentido Ele realmente é um caloteiro Ele realmente é um caloteiro Mas não Porra, ele grudou ali Não sei no que, né? Nossa, a moto bateu Ele caiu O cara não pelou ele O que é isso? Ele atirou no cara Não pelou ele Que real power game, é? E suas qualidades agora, Bato? Ah, eu sou pro player de Fortnite CES Certo, certo E o que é mais? E... E só E só, só Entendi E só Essas qualidades Vão ser pro player Sim Tá bom Tá assim Eu mordo fácil E mordo fácil Sei construir No Fortnite Burgo, mas fica fácil